Que filmes... Ah, eu não vou mais no bagulho não. Que filmes clássicos você acha essencial pra quem tá começando a virar fã de cinema? Cara, tem duas trilogias que se... Eu até falei no meu canal recentemente que se você assistir essas duas trilogias não precisa nem ser as duas, só uma. E depois você... Lembra Folha ao Maço? Folha... Ah, lembro. Você pegar e fazer um texto com uma Folha ao Maço frente e verso com as suas palavras, o que você entendeu você já fez um curso básico pra avançar do cinema. É. Que é o Poderoso Chefão e o Senhor dos Anéis. Se você vê esses seis filmes... Se eu gostasse do Poderoso Chefão, mano... Ai, se gostasse. Se eu gostasse. Cara, é uma aula de cinema. Você coloca o que você entendeu desse filme com as suas palavras. Você já fez um curso básico pra médio já de cinema e você já tá... Ah, então por que, cara? Só que assim, é complicado que tipo assim a crítica cinematográfica ela é uma coisa que ela... Não vou dizer que não é bem vista. Mas é que tipo assim a galera tem muito a não... Não tem muita credibilidade, saca? Uma parada assim que a pessoa fala Ah, mas é a minha opinião. Você tem que respeitar. E eu acho que não é assim. Só que assim, só que... Exatamente. A sua opinião tem que respeitar. Só que assim, cara... Tem crítico... Não é a verdade. Se fosse assim, tipo, mano tem crítico gastronômico. Não ia ter Masterchef. Tá ligado? E a mesma parada. Ah, meu gosto de comida... Eu não gosto de comer de ló. Então eu tô certo e você tá errado. Não. Dá pra tecnicamente... Tem um filme que retaca isso muito bem que é o Ratatouille. Sim. Que é o crítico... O crítico culinário lá e tudo mais. E aí depois ele entende... Dá o braço. Meio que dá o braço. E realmente a crítica é uma coisa que ela vem muito do emocionador. Durante muito tempo eu achei que não. Que você tem que ser só técnico. Você tem que ser só... O que eu acho de alguns críticos... Acho que o pessoal é um pouco... Eles... Em algum momento eles aprenderam que se o crítico gostar de tudo ele não é um bom crítico. Então pra se autovalorizar... Tem que falar mal. E falar mal. Porque quando ele falar que gosta realmente... Nossa, esse ele gostou. Eu tenho essa sensação de alguns críticos. Só que eu acho que... Tinha que saber separar às vezes o que é gosto do que é realmente uma boa crítica. Crítica. Tinha um cara que ia no programa do Ronny Vom. Não fugiu o nome dele. Era o... Cristo foi alguma coisa. Ele já... Cristo foi o Highlander. O Highlander. O Highlander. É. Ele já até faleceu. Embora ele não faleceu. Não acredito. Ele tinha uma crítica muito boa. Cortaram a cabeça do Highlander. Cortaram a cabeça do Highlander. Ele fazia uma crítica muito boa que ele falava se o filme é sensacional... Eu não gosto de filme. Mas o filme é bom por isso, por isso. Eu acho muito legal. Porque hoje eu vejo que muitos críticos vão muito pelo gosto pessoal. Claro que tem o gosto pessoal. Mas eu acho assim... Quando você está fazendo uma crítica geral... Acho que você tem... Que nem falou do Blockbuster. Sim. Tipo assim, eu acho que o crítico pode não gostar de filme de herói. Do filme de hominho. Do filme de boneco. Do filme de boneco. Porém, ele tem que fazer a crítica além disso aí. Então, cara... Igual a gente estava comentando, né? Fora do que ele gosta. Que igual, tipo, né? Tu vou nas cabines de imprensa aqui pra assistir os filmes. Aí eu fui numa Hoje de Manhã que é o novo filme do George Clooney com a Sandra Bullock, que eu acho. E é tipo assim... Não é o gênero que eu mais gosto. Não é o gênero que eu não gosto. É o quê? Qual que é o gênero desse filme? É comédia romântica. É comédia romântica. Voltando às comédias românticas. Só que, cara... Só que o que eu acho muito legal também nisso é que, tipo assim... Eu não fico escolhendo o filme e na maioria das vezes me surpreende. Tanto o positivo quanto o negativo. Tem filme que eu vou dando muita bola e tipo, mano... Caraca, era isso aí, mano. Nada a ver. E tem filme, às vezes, tipo... Mano, eu pego um filme lá da Dinamarca, tá ligado? Mano, tem um filme que eu não vou esquecer até hoje, cara, que é O Maquinista o nome. O Maquinista. É um filme dinamarquês, esse filme. Aí eu vi nesse esquema de cabine e eu falava... E a capa, nada a ver. Eu falei, caraca, tem que ver. E aí eu vejo, eu faço o vídeo, eu escrevo. Eu falei, caraca, podia estar fazendo outra coisa. Aí eu falei, vou ver. Falei em outro filme. E, cara, um dos melhores filmes que eu vi no ano passado. Caramba. Porque conta uma história muito louca que, tipo, e é com alguns fatos que são reais, que, tipo, assim, que é a história de um maquinista. E aí eu não sabia que, assim, morrem por média de ano, morre muita gente atropelada por trem. Só que tem uma lei que se for comprovada que tantos 200 metros antes e ele puxou o freio, ele não é condenado à morte da pessoa que morreu. Porque não foi culpa dele. Foi a pessoa que foi imprudente de alguma maneira, né? E aí fica nessa cena de que morre muita gente. Às vezes o carro enguiça ou a gente que quer se matar mesmo. Mata bicho, mata... E aí a história desse maquinista aqui, ele já é velho e ele tem um filho adotivo que ele adotou o filho que o moleque ele tentou se matar. E ele conseguiu parar o trem, aí ele adotou o moleque como filho. Só que ele não quer que o moleque vire maquinista também porque ele sabe que a primeira morte era muito impactante na vida de um maquinista. E infelizmente ele vai passar por isso uma hora ou outra. Só que aí o filme ele inverte porque o moleque ele começa a ficar maluco da cabeça porque ele não consegue matar ninguém. E ele quer passar logo por essa situação pra ver se consegue continuar a carreira de maquinista. Aí cara, é um negócio... Aí é o pai querendo que ele desista só que ele quer seguir a carreira do Vibe que ele acha muito incrível só que ele precisa matar... Precisa. Tira o peso. Tira o peso da primeira morte porque depois... E assim, aí na mesa dos maquinistas o cara, ah, matei 25, só que pros caras tipo, eles vão no enterro da pessoa aí mostra o enterro que ele vai de uma pessoa só que a família não entende acha aquele que foi o assassino e ele não quer que o filho dê. Esse foi um filme que é o caraca não dava nada, mano. E aí o spoiler no final o pai se mata pro filho ter a primeira morte. Não, mas acontece... Não, acontece, ó spoiler, mas o menino ele tem essa primeira experiência mas é muito bem construído como isso acontece, entendeu? Que tem meio que um vilãozinho assim, digamos e aí ele mata esse cara e tipo, aí você torce e fica tudo bem. Mas essa parada então da crítica tipo, porque assim... Cara, todo mundo é crítico de cinema se você for ver bem. Porque assim, é complicado que as pessoas tiram a crítica como algo negativo. Até quando vai falar ah, vou fazer uma crítica positiva. Cara, crítica não é necessariamente uma coisa negativa. Crítica às vezes é uma análise que a pessoa faz sobre algo sobre filme sobre tudo. Eu entendo que assim já deve ter acontecido você falar de um filme você vai falar vários inúmeros efeitos mas apesar de eu ter você falado mas eu gostei do filme. Exato. E dá pra... E assim, hoje eu consigo entender que tem muito filme que tipo, meu não é porque eu não gostei que o filme é ruim. Isso. Ele tem muitos pontos positivos mas assim não é pra mim mas ele é um filme bom eu consigo diferenciar e separar isso. Mas tem gente que fala não, porque é crítico e também tem muito que vai contra falar ah, se tal site fala mal é porque o filme é bom ou vice-versa. E tipo, cara isso é uma coisa muito... pula, pula, pula danado e aí hoje, cara eu vejo que é uma coisa muito maior que isso eu sempre assim é uma linha de estudo contínua tá ligado? Tipo assim, mano eu vivo isso todo dia e é até essa questão que eu tava falando de começar um canal e tentar fazer alguma coisa é o quão obsessivo você é com isso cara, hoje eu sou obcecado pelo meu canal é o maior projeto que eu já fiz na minha vida sem sombra de dúvidas o mais difícil que tá sendo porque, mano é tipo, é eu por mim mesmo se eu não levantar da cama e fazer, ninguém vai e é uma coisa que você gosta e é uma coisa que eu amo só que tem dia que tem dia que a noite é complicado é difícil tem dia que é difícil tem dia que eu quero levantar eu não quero fazer nada só que se eu não fizer não vai ter vídeo novo não vou conseguir falar sobre o negócio e é difícil mas assim, mano aí tem todo suporte emocional da minha família minha namorada todo mundo que gosta de mim aí quando tem essas coisas que acontecem e o que é mais legal pra mim, cara que é também é as conexões das pessoas que você começa a conhecer nesse rolê nesse caminho tá ligado? você começa a conhecer gente que gosta de coisa parecida igual esse pessoal aí tudo de canal tipo, eu conheci por causa do YouTube se não fosse isso eu não ia teria conhecido e se não fosse eu não ia estar aqui trocando ideia com vocês se eu não tivesse feito esse canal e insistido nisso tá ligado? falado com o Rodrigo e falasse tudo mais então isso compensa, tá ligado? tudo aqueles perrengues que passa porque é um retorno muito bom, cara suas pequenas recompensas pequenas igual tipo, mano tem meu sobrinho teve esses dias cara, eu quase chorei hoje mim que é um castigo mas você tem suas recompensas exato assim, até financeiramente ele ainda não é tão rentável, né porque, né YouTube é uma coisa complicada também de fazer mas, meu mas em breve em breve tem até um negócio que aconteceu com meu sobrinho meu sobrinho tem oito anos e aí ele falou que ele foi indicar o meu canal pra um amiguinho aí um outro amiguinho lá no fundo falou que já conhecia aí ele ai, do meu tio eu, ai faz negócio desse comigo eu vou chorar, cara aí ele e aí eu fiquei mó feliz, sabe porque é uma parada mó simples mas tipo, mano um molequinho que eu nunca vi na vida tipo, sei lá ele já seguia meu canal e tipo, quando eu comecei às vezes, tipo, mano tem muita gente tóxica tem tem muita gente complicada no YouTube, então porque, mano essa parada cara que não ia vindo que eu fiz me